Galera, o Thiago ficou revelando minhas manias aqui, agora chegou a hora da minha vingança. Thiago Leifer, conta pra gente por que não pode entrar de sapato no seu quarto. Isso não é mania, Caio Ribeiro, isso é higiene e recomendo que vocês todos façam a mesma coisa. Não pode entrar de sapato no quarto, é sujo o sapato. Se inscreva no canal.